Dia 5 Tá mais difícil conter os ânimos hoje Começaram a faltar os primeiros mantimentos A gente não tinha café Mas aí a Milena foi Se arriscou e foi na rua comprar o café Nosso almoço, né, como vocês podem ver Foi miojo Então acho que a gente tá entrando já nessa fase De usar os últimos mantimentos amanhã Não sei o que vai ser, mas eu prefiro me preocupar só amanhã também Porque Fica mais Tranquilo, quer dizer, não sei se posso usar essa palavra Tranquilo Que foi exatamente um dia que a gente Não fez quase nada Eu sinto também que O meu chocolate que eu uso Pra fazer meus ovos da Páscoa Estão em perigo Ele falou assim, é chocolate mesmo Aí eu falei, aí eu não tinha me dado conta Aí eu falei, é chocolate? Então eu queria fazer um apelo, inclusive, ao pessoal da casa Pra, se possível, não utilizá-lo agora Eu já tô sem vontade de organizar as coisas, assim Hoje foi tranquilo Eu nem lavei louça Claro, né? Eu não sei como é que vai ser depois que a Milena foi embora Porque ela que lava louças Inclusive, ela adora lavar as louças Estranho Mas também não vou questionar, né? Já que estou me beneficiando Hoje também começamos o outono E pela primeira vez Eu quero dizer que o São de Junho estava errado Porque o outono não é sempre igual Dessa vez vai ser bem diferente Mas vamos continuar agasalhados Quem puder Quem não puder, vamos ajudar quem não puder Quem puder, ajuda quem não puder Tipo assim Estamos recebendo muitos invasores nos últimos dias Um grupo de mosquitos está entrando na casa E sempre temos brigas recorrentes Mas eu temo pela saúde dos outros Que estão aqui presentes Tá caindo um entardecer Eu posso ouvir o silêncio E eu tomo café sem açúcar Mas às vezes eu não me acostumo Tô sentindo falta de ir pra rua Às vezes eu coloco a minha cabeça na janela Movimento na rua Que tem movimento na rua É impressionante Eu vejo pessoas passando com sacolas Pessoas passando com bicicleta do Itaú Pessoas passando com alguma coisa na mão E fico pensando Poxa, também queria passar Mas aí eu tô aqui dentro Tô gravando um vídeo, meu querido É, tô compartilhando aqui o estúdio Então, às vezes a gente tem que Falar que... Tô me sentindo muito cansada, assim Eu acho que é... As cargas no ar E pra quem é esotérico que nem eu A gente entrou no ano novo astrológico Essa madrugada Meia-noite de 43 Então se vocês estiverem sentindo mudanças no ar É isso Eu aproveitei o tempo também Pra colar essas bolsas Que tava descolando Que inclusive eu tô vendendo Quem tiver interessado, manda o inbox Que assim que possível a gente se encontra e eu entrego Eu já deixo separada porque tem só seis Então não sejam lentos É isso, gente Esse foi meu relato Tchau